Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também o nosso Facebook e o nosso Instagram e curta a página retromobilismo no Facebook. Nesse primeiro capítulo da história do Volkswagen Passat, vamos ver como surgiu o Passat na Volkswagen Alemanha e sua evolução. Roda a vinheta. Iniciando a história do Volkswagen Passat, fomos buscar sua origem resgatando algumas informações envolvendo três grandes marcas alemãs, a NSU, a Volkswagen e a Audi. Vamos começar com a NSU, que foi fundada em 1873, inicialmente como fábrica de máquinas de tricô e posteriormente passou a fabricar motocicletas, caminhões e automóveis e foi a precursora na utilização de motores rotativos do Ankel em motocicletas e automóveis. De 1905 a 1920, a NSU fabricou automóveis e caminhões, retornando apenas em 1958 a produzí-los novamente. Lançou o NSU Prince em 1958 e em 1960 lançou o NSU Spyder, primeiro automóvel no mundo a utilizar o motor Ankel, e em 1967 apareceu o NSU RO80, modelo que está diretamente ligado à origem do Volkswagen Passat. Ele vinha com tração dianteira, motor com dois rotores de 497 centímetros cúbicos e 115 cavalos, que era equivalente a um motor de 1.800 centímetros cúbicos. Vinha com um design moderno para a época e venceu o prêmio de carro do ano europeu. Porém, ele apresentava um problema crônico de durabilidade, principalmente de motor, que geravam constantes paradas para manutenção. Isso obrigou a NSU a rever seu projeto, que resultou no NSU K70, que teve a mecânica substituída por mecânica com motor de ciclo auto tradicional, com lançamento previsto para o final de 1969. Nesse ano, a NSU foi absorvida pelo Volkswagen, o que fez a Volkswagen lançar o K70 com a sua marca. Foi o primeiro carro da Volkswagen a portar o motor refrigerado à água, inicialmente 1.6, sendo este substituído por 1.8 mais tarde. E aí 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 Em 1972, a Volkswagen fez um protótipo denominado EA272, projetado para substituir o Volkswagen 1600 tipo 3. A proposta era modernizar a linha de veículos da marca com soluções modernas para a época, como a tração dianteira e o motor transversal. Por questões internas, optou-se por utilizar o manual de 80 como base para o futuro modelo, sendo que alguns elementos estéticos do protótipo acabaram sendo utilizados no Volkswagen Passat. A Volkswagen apostou inicialmente no motor a ar para seu Volkswagen Sedan, Volkswagen Kombi, Volkswagen Carmanguinha e na sequência de lançamentos de seus produtos, como o tipo 3, a perua Variant, Volkswagen 1600, o TL, nas linhas 411 e 412. O mercado já cobrava uma evolução, uma vez que concorrentes estavam utilizando mecânica mais moderna, como os motores refrigerados à água, melhores em desempenho e em consumo. Foi nesse momento que a Volkswagen focou no desenvolvimento de uma motorização dianteira refrigerada à água. O envolvimento da Audi com o surgimento do Volkswagen Passat começa em 1903, quando August Hort fundou a A-Hort Company em Colônia, na Alemanha, onde passou a produzir motores de dois cilindros de 5 e 10 cavalos. Após desentendimentos com seus sócios, abandonou a fábrica em 1909 e, alguns anos depois, fundou a August Hort Automobilwerk, porém foi proibido de usar a marca Hort e alterou a marca para Audi. Com a crise do final dos anos 20, para que pudessem sobreviver, as marcas Hort, Audi, DKV e Wanderer se juntaram e formaram a Auto Union, conforme falamos nos vídeos da história do DKV. Quando a Volkswagen adquiriu a Auto Union, em 1965, surgiram os primeiros veículos Audi sob a batuta da Volkswagen. Em 1969, a Audi lançou o Audi 80, que utilizou o NSU-K70 como base, que deu origem à a plataforma B1. Ficou a cargo de Giojeto Giudiaro desenhar o carro e criar a sua identidade. Surgia então, com a identificação de tipo 32, o Volkswagen Passat, lançado oficialmente em 1973, sendo um dos mais importantes produtos da Volkswagen. O nome Passat foi uma referência a um vento persistente que cruza a Europa de leste a oeste. Ele era oferecido com carroceria Fastback de duas, três, quatro ou cinco portas, sendo os modelos de três ou cinco portas, com a abertura da tampa do porta-malas integrada ao vidro traseiro, e os modelos de duas ou quatro portas, apenas uma tampa, sem vidros integrados, que davam acesso ao porta-malas. O Volkswagen Passat era uma versão mais acessível do do sedã Audi 80, que havia sido lançado um ano antes. Na Europa, o Volkswagen Passat foi equipado com faróis hexagonais, redondos simples ou redondos duplos, dependendo da versão. Nos Estados Unidos, o Volkswagen Passat foi comercializado como Volkswagen Dasher e vendido em todas as três versões a partir de 1974. O nome Passat apareceu pela primeira vez neste mercado em 1990 e permanece desde então. Duas diferenças principais separavam os primeiros modelos Dasher dos Passats vendidos em outros mercados. Eram os faróis redondos ao invés de quadrados e grandes para-choques regulamentados pelo governo federal local. Também chegou a ser vendido em diversos países, destacando-se a Austrália, a África do Sul, o México, o Iraque, a China e o Brasil. O Volkswagen Passat usava motores a gasolina de quatro cilindros, com comando de válvulas no cabeçote, 1.3 de 55 cavalos ou 1.5 de 75 ou 85 cavalos, também usados no Audi 80, longitudinalmente montado, com tração dianteira e transmissão manual de quatro velocidades ou automática de três velocidades. Ele tinha 4,19 metros de comprimento, 1,60 de largura, 1,36 de altura e 2,47 de entre-eixos. Passando rapidamente pelas alterações feitas ao longo dos anos até chegarmos no modelo brasileiro, foco dessa nossa história, em 1974 surgiu a versão perua, o Volkswagen Passat Variant. E em agosto de 1975, como linha 76, o motor 1.5 foi ampliado para 1.6, mantendo a potência inalterada, com um torque ligeiramente maior, e vinha também com para-choques mais ligeiramente atualizados para o mercado alemão. Música Em 1977, foi apresentada a linha 1978, com atualizações no interior, incluindo um novo painel e, dependendo do modelo, podia vir com quatro faróis redondos ou dois retangulares, além de grandes para-choques de poliuretano e algumas modificações que foram adotadas a fim de garantir maior conforto. Em 1977, também foi apresentado o protótipo Volkswagen Passat GTI feito pela Itaudesign. Em 1978, foi disponibilizado como opcional um motor 1.5 diesel de 50 cavalos e, em fevereiro de 1979, foi apresentado o seu primeiro motor 1.6 com injeção eletrônica para a linha. Em 1981, foi lançada a segunda geração do Volkswagen Passat, chamado de B2 ou tipo 32B, com uma plataforma mais longa que a anterior, com 4,43 metros, baseado no Audi 80 lançado em 1978, com frente e traseira remodelados. Surgiu também a carroceria 3 volumes para a linha. Em 1984, apareceu o Volkswagen Passat Variante Syncro, com tração nas quatro rodas, apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt em 1983. Em 1985, a linha recebeu um novo facelift com para-choques interior e grade frontal atualizados. oisi para a linha construção e linha. O Volkswagen Passat de terceira geração, conhecido como Volkswagen Passat B3 ou Volkswagen Passat 35i, foi lançado em março de 1988 na Europa, 1989 na América do Norte e 1995 na América do Sul. Vinha apenas nas versões sedã de quatro portas e perua, e tinha design mais arredondado em maior porte. Foi o primeiro Volkswagen Passat a ser construído em uma plataforma projetada pela Volkswagen, ao invés de dividi-la com o sedã da Audi. O Passat B3 foi projetado pelo chefe de design da Volkswagen na época, Herbert Schaffer, e apresentava um motor montado transversalmente para economia de espaço e melhor rendimento. Surgiram versões com motor VR6 e G60, além de suspensão alto nivelante e sistema de ar-condicionado climatronic. Música 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 Em outubro de 1993, surgiu Volkswagen Passat com a plataforma B4, com leve remodelação interna e externa e recebeu itens de segurança como airbags frontais duplos e cinto de segurança com pretensionador. Recebeu também um motor diesel TDI turbo de injeção direta 1.9 de 4 cilindros. Música Um Passat totalmente novo, o D5, ou tipo 3D da Volkswagen, foi lançado em 1996 na Europa continental, em 1997 no Reino Unido e em 1998 na América do Norte. Sua plataforma, PL45, foi compartilhada com um Audi A4 de primeira geração, o tipo 8D. Em 1997, surgiu o sistema 4WD 4Motion para a linha, usando um sistema 4WD baseado no Torsen T2 de segunda geração, que minimizava a perda de tração. Música 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 Designada a plataforma B5.5, o Volkswagen Passat começou sua produção utilizando-a no final de 2000, com atualização no conjunto óptico, para-choques e vinha com acabamento cromado. Um motor W8 de 4 litros foi introduzido em 2001. O Volkswagen Passat B6, ou tipo 3C, foi apresentado no Salão do Automóvel de Genebra em março de 2005. Ele não compartilhava mais sua plataforma com o modelo áudio equivalente. Era baseado em uma versão modificada da plataforma PQ35 e apresentava um layout de motor transversal em vez de longitudinal. A injeção estratificada de combustível foi introduzida em todas as versões com motor a gasolina e também surgiu a versão R36. O Volkswagen Passat B6 passou por um facelift feito por Klaus Bischoff e Walter da Silva, e foi apresentado no Salão do Automóvel de Paris em setembro de 2010. Embora designado como B7 pelos entusiastas da Volkswagen, o carro não foi um modelo totalmente novo. Ele introduziu na linha novos recursos como o Adaptive Chassis Control, DCC, os faróis altos sem brilho do Dynamic Light Assist, um sistema de detecção de fadiga e um sistema automático de frenagem de emergência na cidade. Chegou às concessionárias em janeiro de 2011. Surgiram também o Volkswagen Passat CC, Comfort Coupé, e o Volkswagen Passat Alltrack, como variações da linha. E em 2015, a empresa suíça de telecomunicações Swisscom testou um Volkswagen Passat autônomo nas ruas de Zurique. O modelo da oitava geração, B8 ou tipo 3G, do Volkswagen Passat, Passat foi apresentado em novembro de 2014 na Europa continental e em janeiro de 2015 no Reino Unido, baseado em uma variante esticada da plataforma MQB, uma plataforma modular de construção automotiva projetada para carros com motor transversal dianteiro. Foram introduzidos diversos sistemas avançados de assistência motorista, como sistema de estacionamento semiautomático, assistente de emergência motorista, sistema de controle de cruzeiro autônomo para rodovias com velocidades de até 210 km por hora e sistema anticolisão com monitoramento de pedestres. Também surgiu o Volkswagen Passat GTE híbrido, com um sistema plug-in e um motor elétrico síncrono de ímã permanente trifásico de 85 kW, acoplado a uma bateria de íon lítio de 9,9 kWh. Esse motor era acoplado a um motor a gasolina 1.4 TSI e gerava 204 cv. Em 2019, o modelo recebeu pequenas atualizações em seu design em equipamentos. E em 2020, foi comemorada a produção do Volkswagen Passat de número 30 milhões. Após essa breve história do Volkswagen Passat alemão, passaremos para a história do nosso Volkswagen Passat, por muitos anos fabricado no Brasil, passando a ser oferecido depois apenas como importado, como veremos a seguir. Desde a chegada da Volkswagen no Brasil, a motorização com cilindros contrapostos refrigerados a ar de 1.200, 1.300, 1.500, 1.600 e 1.700 cm³ eram utilizados em seus veículos, que persistiu até 2005 na Kombi, último Volkswagen com motorização a ar feito em escala mundial, encerrando assim um ciclo de 70 anos de utilização do sistema. Porém, no começo dos anos 70, a Volkswagen já cogitava ter um produto com motorização refrigerada a água, pois o mercado já pedia isso. Em março de 1971, o caçador de segredos Neemias Vassão, da revista Quatro Rodas, flagrou um Audi 100LS, placas NJ1407, de São Bernardo do Campo, realizando testes de arrefecimento na rodovia Pedro Tax, entre Santos e Itanhaém. A Volkswagen tentou despistar, alegando que eram testes para sua subsidiária sul-africana, mas nos bastidores, o assunto que rolava era que estes testes estavam dando suporte aos planos da Volkswagen do Brasil em lançar um novo produto com motor refrigerado a água, utilizando a base dos veículos Audi. Era o início dos estudos para o futuro Volkswagen Passat brasileiro, história que continuaremos a contar no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do Volkswagen, Passat. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri